Desde o primeiro dia que eu te conheci, percebi o quanto minha vida iria mudar. Mexeu com meu coração de um jeito que nunca alguém fez. Comecei a sorrir e me senti como uma criança novamente. A cada palavra que trocamos, só me fazia ter cada vez mais certeza do que estava por vir. Paixão, carinho, amor. É isso que comecei a sentir por ti. Há pessoas na terra que nascem para brilhar, iluminar nossos caminhos. E é exatamente isso que você faz comigo. Você me ilumina com seu amor, me ilumina com seu sorriso, que no mundo nada é igual. Nem todas as palavras do mundo poderiam traduzir todo o meu sentimento por ti. É puro, verdadeiro. Você transforma o meu mundo, você transforma a minha vida. Meus dias branco e preto, com seu amor, ele fica colorido. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo, pois Deus me deu a oportunidade de conhecer, viver e estar ao lado da pessoa que sempre almejei, que é você. Obrigado por tudo, tudo, tudo que você me faz. Obrigado por existir e por cada dia fazer com que meu amor, nosso amor, cresça mais e mais. Te amo minha vida, meu tudo, meu anjo. Te amo. Eu fico aqui a imaginar Sua voz me dizendo que me ama desse mesmo jeito Você me enche de amor, não sei mais explicar É diferente de tudo que estou sentindo por você Eu amo você Me abraça assim Um beijo tão doce Te quero pra mim Me dá seu calor Eu amo você A nossa história nunca mais vai ter fim Como eu quero te ver Como eu quero você Vem me dar o seu calor Faz e conta que sou o primeiro grande amor Como eu quero te ver Como eu quero você Vem me dar o seu calor Faz e conta que sou o primeiro grande amor Faz e conta que sou o primeiro grande amor Que eu quero te ver Oh, 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 oh